A gente precisa ter uma conversa muito séria. Bom dia pra você também, filha. Eu tô ok, você tá ok? Eu tô péssima. E olha só, a gente não vai mais poder ser colega de classe de dança do ventre. Não tem como. Poxa, Jéssica, já desistiu? Não. Ué, quem desistiu é você, tá? Você, mãe, você tá me inibindo perante aos estudantes. Eu tô ficando sem graça de fazer aula junto com você. Já sei, você ficou mexida porque a professora chamou atenção pela sua postura. Ela veio falar negócio de postura, assim, que ela falou assim, cuidado na hora que você tá com o celular pra não ficar assim, ó, e virar... Notre Dame, corcundinha. Mas não foi dessa postura que ela falou, não, Jéssica. Não, foi da sua educação mesmo. Porque foi só ela falar que eu era a melhor aluna da turma pra você dar um xilique perto de todo mundo. Gente, ela acreditou. Ô, mãe, a professora tava mentindo pra você. Porque você é a única aluna da terceira idade. A única senhorinha. Fica lá fazendo... Entendeu? Então, mas enquanto senhorinha, eu tô maravilhosa, né? Vai, João! Para! 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 Puxa, Bu, não me atrapalha. É difícil aprender isso. Eu só tava querendo ajudar, você tá dançando toda errada! Eu falei, mãe! Eu falei, para que tá feio e vai passar na televisão, vai passar na Globo. Você sabe dançar? Sim. Quero ver se você sabe dançar. Por que tá dançando? Parou! Não, não, não! Não, não, não! Não. Cota, não dá Gates! Pelas barbas de camelo! Cê tá dançando errada também! Já vi que a coisa vem de mãe pra fila, não sabe dançar nada! Oi? Vocês estão muito quadrados, parece que estão com a barriga estufada. Não me segura, não me segura. Espera aí. Você está querendo dizer que a gente está com a barriga inchada, que tem que fazer dieta? É mais ou menos isso. É, mas ele tem lugar de fala, né? Olha aqui. Ele está podendo. Rapidinho, você deveria fazer sabe o quê? Eu acho que isso é verme. Não, Paulinho, agora é um conselho de Samantha. Não, como amiga. Tem remédio para isso. Eu não vou tomar ivermectina. Escuta, vou falar como tem que fazer. Hã? Vou ensinar uma dança que vai soltar a ventre de vocês. O nome da dança é... Como é o nome da dança? Prisão de ventre. Prisão de ventre, isso. Vai, barribi! Tá bom, gente. Você não briga na barriga, Paulinho. Olha aqui. Então eu não ensino mais. Eu achava que as mulheres brasileiras tinham mais rebolado. Hã? Obrigado.